Ai, é tão bonito esse quarto. Fica ainda mais bonito quando eu penso que é o jeito que você arrumou hoje pra mais perto da sua filha, enquanto ela não reaparece. É. De lindalvo só tem a chupetinha dela, que ficou dentro de minha bolsa. E umas camisinhas de pagão, que nem eram novas, porque tinha sido dos meninos. Fico pensando na maldade que foi ter roubado sua filha. E mesmo você sofrendo com isso, não é triste, nem tem raiva do mundo. Mas eu não tenho que ter raiva do mundo. Eu tenho raiva e ódio daquela desgraçada que me roubou minha filha. Agora o resto do mundo não tem culpa de nada. E depois essa tristeza é só minha, entende? Só minha. E ela só me escapou de vez em quando, como hoje. Mas isso é muito raro de acontecer. Sabe por quê? Porque eu tenho muita esperança. E mesmo assim, pensando bem, veja só. Triste ou não triste, a vida ia continuar. Não ia, então. Eu gosto de ver você com seus filhos, com seus netos, rindo com eles, brincando. E de como você ajuda aquele bando de gente que vem te pedir alguma coisa. É meu jeito de ser. Não gosto de ficar parada, de jeito nenhum. Não. Eu vou estar sempre ocupada com alguém, com alguma coisa. Não deixo nada pra depois. Pra quê ficar de braços cruzados, não me diga. Eu acho que você é o máximo. Queria ser que nem você. Ai, querida, muito obrigada pelo elogio. Mas pensando bem, duas Maria do Carmo, eu não ia aguentar, não. Depois você também é especial. Ia ser muito triste se você não existisse. Você me trata tão bem. É claro, eu lhe quero bem. Porque não iria lhe tratar bem. Pode ter certeza. Ai, eu fico até sonhando acordada. Ia ser tão bom eu ter uma família minha, de verdade. Uma família grande, irmãos. Ai, eu quero tanto achar minha mãe. Ia ser maravilhoso se tudo desse certo. Se fosse minha mãe e eu sua filha. É. Ia ser ótimo. Mas infelizmente não é. O quê? Foi o que você disse do Carmo? Me desculpa, minha querida Angélica. Eu sei que eu não devia lhe dizer isso assim, de repente. Mas me ocorre também que essa seja a melhor hora pra gente conversar sobre isso. Isso o quê? É um segredo. Tá entalado aqui na minha garganta. Mas eu preciso dividir com você. Fala. Minha querida, é que mesmo antes de fazer o exame DNA, eu tenho certeza que você não é minha filha. Como é que você pode ter certeza? Por causa de seus olhos. E do sinal. A pinta que você tem. Essa? É. Não foi você mesmo que disse que você já nasceu com ela? Minha nativa disse que eu já tinha isso quando ela me achou na rua. Então, minha querida. Eu sei de cor e conheço todo o corpinho de minha filha Lindalva. E ela não tem esse sinal. Por isso, minha querida, você não pode ser minha filha. Desculpe. Ah, me desculpe. Ah, meu Deus, me desculpe. Me desculpe. Ah, senhora Cícera, vai mais depressa. E isso, Constantino, eu não tenho culpa. A senhora Aurélia esqueceu a carteira em casa. Mas eu tinha dito a ela que depois acertávamos as contas. Ela fez questão de acertar agora. Está aqui, ó. Pronto, muito obrigado. De nada. Senhora Cícera, me desculpe a minha curiosidade. Mas por acaso a senhora Aurélia não falou nada consigo sobre o menino Chaulino? Mas fala o quê? Se ele ia ficar ou não na academia. Ah, não. Ela disse que ele estava cansado demais e que ele ia dormir lá mesmo. Porque ele ficou o dia todo. O que foi que você disse? Nada. Nada, senhora. Estava aqui só a ter uma conversa com os meus petões. Eu, hein? E aí, caiu lá. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, 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 o João. 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 Incrível. Vocês já viram a hora. É tarde, né? E esses daí, tipo de jantar, comer sobremesa, tomar cafezinho, ele insiste em ficar sentado bebendo vinho. Mas a gente precisa aprender que vinho não é cerveja. Restaurante não é botiquim. E fazer o que eles estão fazendo é pura falta de educação. É, ao contrário desses daí, gente, supostamente fina da zona sul até que tem um amigo, o bicheiro da bachada. Ex-bicheiro. Tá bom. O ex-bicheiro da bachada até que se comportou direitinho. Você sabe que essa é a atual preocupação do Dr. Jeová? Depois dele se tornar um homem honesto, endíaco, a lei, também quer ser refinado. Muito bem. Se essa moda pega, o nosso país vai ficar cheio de homens finos.